O Cabeça Branca está olhando o cartão, dá uma garota lá, quem é que vai pagar a conta é o Cabeça Branca, quem vai pagar o meu camarão é o Cabeça Branca. Rapaz, eu tô vendo aqui, eu acho, será que esse parcela no carro tá bom? Parcela, tá bom. Doze vezes sem juros? Doze vezes sem juros. Te amo, meu Cabeça Branca. Eu acho que eu vou comprar um camarão empanado, você vai mais barato. Ah, não, eu gosto de camarão alho e óleo, filé do camarão. Isso é culpa da Lu, a Lu de Martins que falou que empanado não presta. Não presta. Eu não gosto da Lu de Martins, torna disso. Mas eu amo. É brincadeira, viu, Lu? Beijo. Olha aqui, Ilhéus, Cabana Ilhéus Beach, vai ver no Moíbe. Praia dos Milionários. Adivinha o que eu vou comer? Eu vou guardar o dinheiro, abaixa a magia, você tá mostrando só minhas orelhas, parece que eu só tenho orelhas, Deus me livre. É pra não mostrar minha teta, amor. Ah, tá, então não mostra não. Mostra só meu nariz. Eu acho que eu vou guardar o dinheiro pra pagar só o dez por cento do garçom. É isso aí. O lindo só vem aqui me perguntar se eu tô bem, já tô devendo dez por cento pra ele. Não consigo nem consumir ainda. Beijo.